Olá gente, aqui é a Rafa Costanho da menina que comprava livros e hoje eu vou falar pra vocês sobre um filme que não é novo, então vai ter spoiler sim, tá? Porque o nome do filme é O Padrasto, ele chama The Stepfather e eu acho que foi porque eu assisti o You, que tem o mesmo ator, né? Que faz o Dean Humphrey no Gospel Girl, eu nunca sei o sobrenome dele, gente, Ben Baddler, que eles me indicaram lá, estava também em alta e esse time de 2009 eu ainda não tinha visto, então portanto terá spoilers, tá? Então se você ainda não assistiu, pause o vídeo, vamos ver os outros que você já assistiu, está cheio de vídeo aí, saindo todos os dias, inclusive hoje vocês vão me ver agora com esta roupinha porque eu estou gravando um atrás do outro da retrospectiva, Então já se preparem que aqui não tem isso, né? Não estou maquiada, não estou de roupa nova, estou nada, né? Toda cagada, mas aqui conversando com vocês Bom, vamos lá, esse filme ele é de 2009, que nem eu falei, produção americana e ele tem direção do, como é o nome dele? Nisson McCormick, acho que é isso Eu não conhecia esse diretor ainda e aí vamos para os probleminhas que eu comecei a ver neste filme O padrasto lembra muito O Inquilino, vocês lembram desse filme? Vou ver se eu acho o... eu não tenho, acho que não tem crítica no blog desse não Acho que não fiz Bom, ele conta a história de um cara que ele se apresenta como David Harris, mas a primeira coisa que a gente repara quando começa o filme É que ele está fazendo a barba, mudando a cor do olho dele, na verdade ele tinha o olho escuro por causa de uma lente E aí ele tira e coloca e fica com o olho dele normal, que é azul, verde, sei lá, por época, é claro E aí ele pega e está lá fazendo uma torrada para ele, anda pela casa, enquanto ele anda pela casa, está tudo com decoração de Natal O que a gente percebe? Que tem uma garota, um garoto e uma mulher mortos, parece que lá desmaiado Ele está arrumando as paradas e tal e beleza, está saindo da casa A gente já sabe pela sinopse que ele não é flor que se cheire E aí o que vai acontecer nessa história? Pula para um supermercado, onde vai estar, qual o nome dela, gente? Susan, acho que é Susan Susan, que é a Cella Ward Ela está com os dois filhos dela mais novos, que é Beth e o outro que é Ben, sei lá Então os dois lá, a menina deve ter uns 12 anos, o menino deve ter uns 10 Ela está lá no supermercado, ela está recém separada E ela está lá olhando as coisas e tal, e esse cara vai puxar papo com ela Que vai se apresentar como David Harris, vai dizer que é viúvo Que a filha e a esposa morreram num acidente de carro A gente já sabe que é furado Porque a gente sabe que a gente já viu, né? Ele já matou a charada de que esse homem ou envenenou ou deu uma facada A gente não sabe o que foi, mas ele matou aquela familhazinha ali que a gente não sabe se é dele, se não é Depois a gente entende que o homem padrasto, ele também não era pai das crianças por causa de umas fotos que aparecem Que não era, ele não está nas fotos, é um outro homem Ok Dito isso, depois aparece pra gente também que o pai das crianças está super mal Que é daquela primeira família aqui e tal, e ninguém está achando ele E aí já começa um monte de... a gente começa a questionar umas coisas Esse cara, por mais que ele fuja, ele não tem impressão digital na casa inteira Se ele já praticou isso antes e falam que já teve outros casos em outras cidades Esse cara nunca deixou uma impressão digital, ninguém nunca conseguiu tirar uma foto A gente tinha 2009, as pessoas já usavam o celular Difícil ninguém ter foto da pessoa, né? Não é que é uma festa Sei lá, ninguém tem foto do indivíduo Só tem o retrato falado, que o próprio cara deve ter feito, né? O pai das crianças mortas lá Beleza, ele vai e aí já vai pular pra resumo da obra Se você já assistiu o filme, você sabe que a mulher vai cair que nem patinho Nas garras lá do David Harris Vai colocar o cara dentro da casa dela Com duas crianças Vai chegar o Michael, que é o Pam Butler Que ele está saindo de uma escola militar Que ele fez merda lá na vida e tal Está voltando E ele tem como namorada a Amber Heard Lembra a Amber Heard que fez agora a mera, né? Aquela do Johnny Depp? Pois é, ela mesma está nesse filme Gente, as atuações são bem fraquinhas Por exemplo, se você pegar a atuação Do próprio Pam Baddeley Nesse filme e no que ele fez agora no E.U. Ele cresceu absurdamente Porque lógico, né? São quase 10 anos de filme E aí se é que o filme foi rodado em 2009 Pode ter sido em 2008 Então 10 anos de experiência pro cara E as atuações são... A Amber Heard também Parece textinho decorado O roteiro é fraco Os atores também não ajudam Tá, mas o que é pior no filme pra mim? O pior são várias coisas que acontecem Por exemplo, da mãe Que é tão cega Apesar de todo mundo dizer Que aquele cara é extremamente estranho Por que ele é estranho? Porque ele começa a trabalhar com a irmã dela E ele nunca preencheu a ficha do seguro social Porque em pleno 2009 Tem computador por toda parte E ela nunca pesquisou sobre ele Gente, você coloca o homem dentro da sua casa Para morar com a sua família Você nunca deu um Google na história? Muito bizarro, né? Bem estranho Pois é Eu também achei Achei que o roteiro erra muito nisso Teria que se passar na década de 80 Pra ninguém ter essas informações Outra coisa que a gente também repara É que ele não tem celular Eu pelo menos não vi ele com o celular dele Ah não, se bem que acho que ele atende o celular dele É, não sei Acho que ele atende sim, gente Acho que eu falei besteira Bom, não sei Eu sei que ele não tem nenhum vínculo com o passado Eles estão planejando casamento Ele não fala de levar ninguém Isso tudo é bizarramente estranho O filho mais velho começa A reparar nas coisas que ele faz Mas tem cena pior Sabe a cena pior que eu achei? Cena pior é quando ele quase estrangula O filho dela Porque está com a televisão alta E quando o pai fica sabendo Que é bater nele O pai da criança mesmo O ex-marido E que ela está com raivinha Porque ele traiu ela Ela, com raiva do marido Não percebe o quão cruel é o padrasto Bater na criança que nem é dele E ela é cega Completamente cega As pessoas falam Você não acha isso estranho? Não, não é Chega ele pelo mais velho A vontade de fazer é falar Mas a filha está muito burra Vai morrer mesmo, sabe? Com uma machadada Ou seja A gente sabe que vai dar caca A gente sabe que o cara não vale nada E mesmo assim a mulher Continua lá imbecilmente Outra que também Outra imbecil é a tal da Kelly Que é o papel da Amber Heard Por mais que o namorado conte tudo Sabe? Dê todas as evidências Só falta filmar o cara Sendo estranho Ela fica Você quer voltar para essa casa? Você não quer voltar? Ah, que garota insuportável Gente, não rolou Esse filme assim É horrível? Não, não é Dá para assistir Mas não tem nada de mais O roteiro é muito fraquinho, sabe? E o final? Ah, não O final não dá Aquele imbecil da tal da Susan Fez com que o ex-marido fosse assassinado Tudo bem que ela devia estar com raiva dele Porque ele traiu Mas nada justifica matar o pai de seus filhos Né, querida? E por quê? Porque ela acreditou Então é ela que merecia, né? Porque todo mundo tentou abrir o olho da... Infeliz dizendo que o cara não valia nada E ela lá, né? Devia ter o... O homem devia ter o negócio de ouro Ah, não Ele tá lindo Ele tá maravilhoso Ele não quer trabalhar Ah, eu nunca vi a identidade dele Mas ele é o melhor homem do mundo O cara não sabe nada da vida do cara O cara erra até o nome da filha Que ele supostamente teria Todos os indícios dão que o cara é um cycle E mesmo assim Ela continua lá apaixonada O final é bem fraco também Porque também lembra outros filmes que eu já assisti Ou seja Termina tudo bem lá pro carinha, né? E é isso, gente A minha nota pra esse filme É de que ele é ruim Ele não é bom E... Se vocês tiverem que escolher algum filme pra assistir Não escolham esse É isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Crítico ao vídeo-resenta Tchau Tchau Tchau